Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Udo Boa galera, voltamos aqui com o céu Com o nosso Reef Kings Ele não vai tentar se joinha não, agora não, mas deixa eu ir aí Depois eu não lembro que eu tô atacando a base Vamos ver o que tá acontecendo já Caraca velho, tem alguém mandando bola de trabuco Não sei, será? Vamos ver Pelo barulho velho Caraca, olha o tamanho desse lugar aqui Pronto Olha aí Hora do bancão Calma velho Quem é que tá aqui deitado? Não sei Não sei velho, dá pra subir mais aqui Ai que foda mano Caraca velho Olha isso Ih, aqui eu não consegui abrir velho Ué Ah, consegui Ué, foi empurrado Sei lá, que deu um lag aqui Deu um lag sim Caraca velho, olha o tamanho disso aqui Achei que ia dar pra ver lá de fora por aqui, mas ainda não Meu Deus do céu Buraco Buraco aonde? Aqui em volta do muro Ah tá, eles fecharam tudo velho Caraca, tá muito forte Sim, tá sendo sigiado velho Cadê? Sim, sigia lá ó A gente tem que achar onde que tá esse negócio Sim, vamos Ai meu Deus, pegou a tocha Vamos descer, Cris Vamos lá olhar pelo muro Desce aí e vai fechando Como assim descer aí fechando? Sim, porque aqui não dá pra ver velho Eu não achei porta lá Aqui A porta aqui Não, não, não Lá embaixo, não tem Sim, tem lá, eu vi Era do mesmo lado que vem pra cima Paralelo Eu não vi, eu acho que eles tiraram Mas vamos lá olhar Vamos lá Eu tava lá nela Aí você começou a subir Aqui ó, quer ver? Nossa, tem muita porta velho O negócio tá muito sinistro aqui dentro da base dos caras velho Cadê a porta? Ok, aqui ó Ela aqui ó, viu? Caraca Ah Mudou a porta Sim Ai meu Deus, abre porta Fecha a porta Porta não abre aqui, Cris Mano, tá lagado o bagulho velho Sim, ó, abriu Que porra é essa velho? Cadê? Tem que ir lá matar esses caras Olha, estão quebrando tudo Escutou? Sim Caraca Ok, abriu o portão aqui Olha na porta lá, Cris Onde que tá, Jean? É pra esse rumo de cá, eu acho, hein Aí é Sim Ih, o portão tá aberto, velho O portão tá aberto, velho Vou fechar isso aqui Fechei Uai, por que que tá ele aberto? Não sei, velho Tô rodando aqui em volta Vamos subir nas torres Olha lá, sim, velho É de cima mesmo Acabei de ver a bomba passando aqui do meu lado Ah, é? Sim Vamos abrir essa porta aqui e olhar Mandando bomba mesmo, velho Vamos lá quebrar esse negócio, velho Tem que agachar pra passar aqui, Cris Ai Cadê esses atores? Ai meu Deus, eu não consigo entrar Caramba Eu não tô conseguindo entrar aqui, velho Nem agachando Nem agachando Quem não colocou esse negócio aqui? Não vai dar pra entrar por aqui Pronto, vou voltar ao lugar Quero sair lá fora Ok Vou ir com você Já tá quebrado aqui o portão, mano Sério? É, pode deixar aberto isso aí Vai, vem pra cá Tô indo Não, você tá parado pra mim Vixe, você também, velho Sim, mano, tá super ultralagado Vou Olha, eu tô indo atrás de você Eu tô te vendo Ok, pra que lado que é? Pra esse mundo aí mesmo Você tá indo Olha aqui, ó Ó, tem um cara aqui, ó Quem que é? Não, é da casa Amigo, amigo, amigo E cadê? Tava vindo desse rumo de carro Ah, tá puta Lá em cima, ó lá Ah, tô vendo Olha lá os caras lá em cima, velho Bande malandro, velho Olha aí Deve tá com creche, né? Ainda não dá pra subir lá Os caras fizeram a plataforma E tão atacando Olha lá Olha lá, olha lá Ai, que bando de cuzão Tá bom nesse desarrombado Olha aí Tá total arms Ah, não, não Não, tá não Os chineses lá Ah, eram os caras do castelo Sim, eram os caras do castelo, velho Olha isso, velho O que que eles fizeram? Os caras tão no módulo Não sai mesmo Caraca, velho É agora, mano Os caras vão derrubar tudo E não tem ninguém Não tem gente online pra ajudar nós Ferrou O problema é como é que a gente vai subir nesse treco, velho Não tem como subir, gente Desiste O que a gente pode fazer é achar a catapulta E atirar de volta Mas acho que não tá Bom, vamos deixar aqui, cara Que a gente não pode fazer nada Ó, peraí, gente Tá vindo aqui? Não tô te vendo, velho Tem um cara, acho que nosso aqui Tô vendo Tem um cara com uma balestra aqui, ó Será que é nosso mesmo? Acho que é Tá apontando pra eles Olha aí, mano Sobe aí, vê se é nosso O que é esse cara embaixo? Ah, é nosso É nosso Caraca, os caras ficam lá em cima só olhando nem pra descer Sim, é nosso É o Júnior Ó lá Mandou uma bomba Ai, que bundões, velho A gente tomou o caseiro dos caras Agora os caras tá com sangue nos olhos As caras tá com sangue nos olhos Ah, essas caras lá no castelo Não tô mal de vocês Aperta o taba aí, Cris Mostra a taxa A taxa, rapaz 20% Eu sou o faraó Ora, ora, ora Vou descer aqui Ai, me machuquei Acho que é a perninha E aí, a gente tá construindo mais coisa, velho Tô vendo, velho Tão aumentando lá Ferrou Como é que a gente vai chegar lá? Caraca, só com o trepoche também, velho Caraca, mano Cadê? Não tem catapulta? Pergunta aí Cadê a nossa? Cadê a nossa catapulta? Pronto Caraca, velho Será que eles roubaram a nossa? Eu não sei Que bando de arrombado, velho Quanto que é esses blocos aqui, Jé? Eles tão falando que não tá aqui, Cris A catapulta deles Esse bloco eu acho que custa É... Que dá 3 mil de defesa Porra Olha o tanto de bloco que os caras trouxeram, velho Caraca Olha isso, barulho, treco O crash deles ia estar aqui embaixo, velho Eu achei, Cris Sim, a luz pelo jeito, Cris O crash tá aqui, ó Aonde? Aqui embaixo Onde você acabou de subir Embaixo de você Embaixo de mim? Sim Pela luz Ah, pode estar em cima, não? Eu não sei, velho Por que... Por que eles fecharam aqui assim, então? Ah, pra eles poderem subir, talvez, não? Acho que não, velho É porque você tem que colocar o crash primeiro Pra depois começar a construir Eu batei aqui, velho Vamos lembrar esse negócio tudo aí, mano Quebra esse que eu tô batendo aqui, ó Tá vendo aqui? Ah Esse da frente aqui, ó Bate aí Tá lagado, não tá batendo pra mim Tô batendo Ó, eu vou subir em cima dele, pra você ver Esse que eu tô em cima Ok Mas vamos bater nele Acho que daí você consegue isso Eu já dei uns 200 de dano nele Essa arma é boa? Quebra a estrela Ó Vamos ver Deixa eu falar aqui pros caras Ah, mas eles não devem ter só um, Jean Hum Eles não devem ter só um, velho Vamos fazer todo esse negócio aqui Só com isso Pode ser, velho Talvez eles estão colocando Outro crash deles lá em cima Não sei Se não tem Se não estão colocando Já colocaram Sim Eles estão colocando a catapulta Aí sim, velho Cadê? Onde que tá? Não sei Ah, estão colocando aí do lado Vamos lá defender lá então, Jean Vamos lá, vamos lá Que eles vão começar a atacar flecha Alguma coisa assim Sim, vamos lá Vamos ficar aqui do lado Tô atacando flecha, já Tô atirando Tô vendo Pô, cadê? Nós precisamos de um arco, velho Não tem arco Sim Faraó Faraó Agora que entendi, velho Tá o nome lá, velho Não, velho O que que ele tá falando? Faraó 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 Ó, estão virando, Cris Estão virando o atributei deles pra cá Eles vão atacar também Ih, eles vão tentar atacar Antes do bagulho coisar, hein Sim Faraó Faraó Eu vou lá na base, Cris Ver se tem... Até o rei acordou aqui, ó O rei é nosso aqui, ó Olha lá Olha que é o rei aqui Faraó 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 Caraca, engraçadinho Tá louco Cadê? Eu tô indo lá, Cris Se eu achar arco e flecha Eu trago um pra você também Beleza, então Se bem que eu acho que não vai... Não vai adiantar, né, mano Os caras... Opa Os caras escondem, né, velho Dá pra recuperar facinho Sim A pézinho? A pézinha? O cara querendo subir em algum canto aí Olha É, eles não fizeram muita estraga aqui, não, Cris Só o portão mesmo e lá em cima Fizeram uma defesa aqui lá de fora Vai me proteger da coisa aqui até Opa Mandaram o tiro Olha como que os caras falam, velho Ok, os caras subiram Trabzindo Vocês pegaram meu castelo? Quero pastel de flango Pastel de flango Tá vendo aqui? Buscar nosso pastel de flango Quebrar tudo Opa, nosso pastel de flango Quebraram a nossa pastelaria Ai, ai Ó Vamos ver Tem pedra? Deixa eu ver Cadê? Vou perguntar se tem arco pra ele aqui Ele subiu Deve estar lá em cima, então Olha, eles estão atirando lá Mas não querem saber Eles querem Qualquer de novo Eles estão atirando no trebuchet nosso Ou no castelo? Não, no castelo Eles estão dando mole Eles deviam estar atirando no trebuchet aqui Sim Fica esse picareto aqui Moleque Ferrou Caraca, vocês estão vendo como é importante Ter uma galera pra jogar Porque cada um pode jogar no horário Então tem uma parte aqui do pessoal Deixa eu ver aqui, ó Olha só o tamanho desse exército, rapaz Olha Caraca Tô vendo, velho Olha quanta gente, mano Então, o que acontece? Tem que ter o... A parada, né, velho De poder... De ter uma galera assim Pra poder segurar, né, mano Porque, olha aí Os japoneses aqui estão... Estão nervosos Que falam Ah, vamos pegar vocês Porque se o... Se o... O cara errei aqui ainda Nosso Significa que eles não tem como tomar lá Então eles fecharam lá Depois a gente tinha que dar até uma olhada lá, gente Sim, ver como é que tá, né? Sim Não tem arca aqui, não, velho Não? Olha Mandando bomba Oh, não Oh, não Sofá Cara, é mais engraçado esse negócio aí, velho É um medo, esse treco, né, velho? Não tem arca nesse negócio aí Ah... E aí? É, velho Tem arca aqui não, Cris Não, né? Não Vem cá cá então pra ficar aqui Porque em qualquer momento Os caras podem pular E vir aqui pegar a catapulta Sim Tô descendo aí Fora que agora tem que... Como é que vai fazer, né? Ah... Caraca, é muita sacanagem isso, velho É ser muito cuzão, né, cara? Porra, botar a catapulta lá na puta que pariu, mano Primeira catapulta Tem nem como defender direito, né, velho? Porra... Opa, peraí Ó, mais uma hora esse treco vai acabar, Cris Eu vi um bloco nosso apare... Eu vi um bloco aparecendo ali É que às vezes buga a amostra... Não, como se alguém tivesse colocado agora, sabe? Hum... Opa Fecha a porta Tá tentando me dar uma flechada aqui Tô só escutando as bombas batendo aqui, velho Eu peguei uma outra espada, viu, Cris Opa, acertaram a flecha Eu não vou ficar mais aqui não, moleque Ok, a catapulta tá pronta Eu tô sagrado Eu tô sagrado Líder de sangue Arruma Arruma, meu filho, vai Olha meu bracinho, que bonito Ok Doeu a flechada, Cris? Arrancou muito? Fora, ô Sim Olha, eles acertaram a deles mesmo, velho Hã? Eles erraram o cálculo lá e acertaram o próprio muro deles, Cris Pra baixo? Ah, não, acertaram o outro daqui da frente Um pequenininho nosso Tá pronto aqui, catapulta, cadê? Jean, tá chegando um cara aqui, Jean Sou eu, tô com uma espada pulando Não, olha aí, ó Ali atrás, Jean, ali atrás, ó Tô chegando aí na catapulta Ah, não, é nossa, é nossa Olha lá, tá puxando Olha lá Esse também tá puxando a deles, velho Tô aqui Tô me indo pra cá? Não Vamos ver Tá deles ainda Olha, eles colocaram o crash em outro lugar lá mesmo, velho O que que é isso? Você tá deitado, Cris? Eu? Tô deitado nada, não Tá chegando o meio aí Tá aqui, ó Eu vou ficar ali em cima, Cris Naquele... Hã? Naquele arco ali em cima Ver se tem munição nele Não, fica aqui, ó Olha lá, mandaram Vamos ver Ih, muito fraco Uh Bota peso ainda Cadê? Vamos lá, vamos lá Tem sangue aqui, velho Bom, pelo menos eu acho que a gente tá em maior número, tá ligado? Com certeza Eu acho que vai cair aquele negócio lá E eles vão ter que descer uma hora Não, uma hora vai acabar as balas deles Eles não podem ficar ali pra sempre Não é possível que eles tenham um bloco infinito aí também, mano Caraca, se tiver tanto bloco assim Vou parar Olha lá, mandando bomba agora Vamos ver Vem aqui comigo na catapulta, já Nossa Porque eu tô filmando lá Alguém pode vir aqui pelas costas aqui, ó Beleza A gente tá vendo uns caras meio sinistros correndo lá de longe e tal Aqui do meu lado, aqui, ó Bandeira estranha Vou tirar até... Vou botar a faquinha pra vocês enxergarem melhor O que tá acontecendo Olha a tua vida, Cris Cadê você? Ah, tá aqui Tô aqui, atrás de você Olha lá, vamos ver Agora acertou Ok, acertou Olha lá Eles não desistem da nossa, não, véi É, sem isso Quer de qualquer jeito, né, véi Eles sabem, Cris, que eles estão fadados ali Sim Não tem escapatória pra eles Mano Eles querem dar o máximo de dano possível O japonês não se excita, véi, aí, ó Olha lá Kamikaze Caraca, véi, que loucura Olha aí Troll Mais uma Eles não vão quebrar a tribucher deles, eu acho, hein, Cris Não é? Não, eu acho que eles vão tentar quebrar a tribucher Ó, eles estão quebrando as árvores, Cris Hã? Vou quebrar aqui também A árvore eu acho que tá atrapalhando Será? Acho que não Acho que sim O cara tá pegando o seu recurso Vamos ver Fica aqui do meu lado, vagabundo Sai daqui, não Eu tô aqui do seu lado Tá aqui de boa O que é isso? Quer me bater, Cris? Você sumiu aqui pra mim Mano, tá tão nervoso o servidor Que... Tem tanta gente que tá até lagando, véi Isso porque o treco é oficial, né? Isso porque o treco é oficial, eu também Tá pegando aí muita gente, véi Tem muita gente já no clã Eu acho que... Até falar aqui, mano Pra não aceitar mais ninguém, não, mano Tem muita gente Tem muito, né, véi? Sim, tá bom, mano Vai ficar muita gente Aí não vai ter inimigo nenhum, tá ligado? Vai dominar o servidor e acabou Não vai ter mais nada Ih, faltou força isso Quem... Quem entrar agora é... Mata tudo Você que não sai, Cris? Sim Olha lá, tá lagando Você se mexe, o bagulho laga, rapaz Fica aqui do meu lado se você se mexer, vagabundo Ok Eu nunca sei onde você tá O pai tá com você no cu Fica aí, porra Tá gostando, Cris? Ah Gostando? Eu vou te dar um negócio pra você gostar Ó Olha aí, tá teleportando, véi Tô parado já Um tempão aqui já Sim, então Só eu girando a câmera Pior que é só você Pra falar a verdade Sério? Sim É, eu vi o cara se movendo Não dá que a internet tá ruim Ou não Porque o cara tá... Sim, não Todo mundo tá teleportando, tá? Ó, quebraram lá, ó Quebrou ali um pedaço Olha, moleque A próxima vai ser da tribute deles Acho que eles vão tentar reparar já, hein Caraca, véi Vamos ver Vamos lá Vai mais uma Atenção, quero logo que esses caras desçam Que vai entrar Eles tiraram, Cris Eu tributei deles Tiraram? Sim Vai Sobe ali no pilar Vê lá É isso mesmo Sim Ou ela tá abaixada pra tirar Sim, velho Eu acho que eles tiraram mesmo Eles tão lá em cima Eu tô vendo lá Acho que eles ficaram com medo, véi Eu tô achando que eles vão pular lá E sair correndo, Cris Será? Tô achando, viu Eles tão lá atrás, né? Sim Tô na parte de trás Tô indo atrás de você Ah, não Ah, não Tá lá ainda Tô deitada Ela tava posicionando É normal Fica abaixada Eu tava vendo Fugiu ninguém, velho Vai atrás Esse japonês É até o inferno agora Cadê? Pô, queria Esses japonês tão atrapalhando aqui Eu queria ver como é que tá lá o castelo, véi Tô curioso também, véi Olha isso aí Mais uma bomba Olha aí seus vagabundos Olha aí O vídeo já tá ficando gigante aqui, moleque O vídeo já tá ficando gigante Acertou? Acertou em cheio, eu acho, hein Ai, parece que não caiu pedaço nenhum agora É que eu preciso de uns dois pra cair Eu acho que acertou mais no meio, Cris Não dá pra gente ver daqui de baixo Mano, os caras tão atirando lá Lá é pedra E tem várias coisas, né? Só quebraram um portão Nossa, são vários andares lá Não dá pra gente quebrar aquilo lá Sim, dá, não Ó, quebrou mais um pedaço Olha Caraca Eu acho que eles não tem mais nada, cara Senão a gente tava consertando Sim, acabou os blocos, né? Acabou os bloquinhos Não faz sentido eles não ter... Ou será que não dá pra colocar bloco quando tá em si? Faz sentido Não faz sentido, né? Faria sentido, né? Porque senão ficaria um negócio infinito O que que é isso? Tá rolando? Tão atirando ali Eles tão tentando pular em alguma... Ah, sim, tão atirando de avelim Eu tenho 100 de avelim Você tem algum jeito, né? Deixa eu ver Qualquer coisa eu pego umas árvores aqui e faz Chublin Olha lá, caraca Nossa senhora Traçalhou o bagulho agora, moleque Olha isso Ok, eu não tenho madeira suficiente pra fazer não Eu fiz três só, Cris Ok Deixa eu ficar com você, três aí, pelo menos Pra gente poder atirar alguma coisa Quando os caras começarem a correr Ué, agora a catapulta deles tá só pra cima O que que eles fizeram? Não tão puxando ela, por quê? Ô, será que acabou? Será que acabou? Eu não sei Eles querem descer pra... Olha lá Agora sim acertou a catapulta Nossa, acertou o chão, Cris Acertou o chão Olha, eles caíram, eles caíram Caiu Vamos lá, vamos lá Caiu tudo Eles tão pulando, Cris É agora Foram, foram Esse cara com de avelim aqui é nosso? Bora, já Bora pra cima Tô indo, tô indo Eles tão fugindo Olha, aqui é o rei Cadê? Onde eles tão? Eles foram pra direita aqui, eu acho Pra mim eles pularam na água, não? Eu não sei Não vi eles mais Tô achando que eles foram pra direita aqui mesmo, hein Tá todo mundo indo pra direita, Cris Eu acho que é pra cá mesmo Então vamos embora Vambora Cadê? Assim, eles tão aqui, Cris Tô vendo aqui um de azul Ai, meu Deus Vou tentar uma pancada nele Tá largado, cara? Já nem tá mais aí se bobear Não tá mais aqui, não Olha lá Tô vendo lá na frente Estátuo de azul, Cris Tem até um carro pelado ali, velho Vamos lá, vambora Vamos até esse cara, velho Batei a nossa base, não Com o grão de gabarça do Safe 6B Ele errei, rapaz Eu tive qualquer nome japonês Agora vocês tão fudidos Ih, eu me perdi Eu tô sozinho Eu tô com a galera aqui ainda Eu tô sozinho Eu vou ser surpreendido Cadê você? Você vai com o criatão de azul, né? Ah, você aqui Vem comigo, vem comigo Eles tão pra cá, ó Tá rolando box Tô ouvindo, pancada Tá ali, ó Tão batendo ali, ó Olha lá Ele tá se defendendo lá, ó Bate esses vagabundos Morreu, morreu Aí Subando de safado Ih, rapaz Tá pensando o quê? Vitória Jáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Tchau.